Eto significa simplesmente terra em órbita e transmite a ideia de um lugar onde seja possível passar o tempo como se estivéssemos em órbita, longe de restrições, focado na descoberta e em linha com os ciclos naturais. Tal como a Terra gira em torno do Sol, a sensação de bem-estar e de liberdade é possibilitada pela simplicidade natural dos movimentos que acontecem ao nosso redor. Soto. Esta é uma corrente da escola de pensamentos japonesa Zen, onde a prática e o despertar são apenas uma, mas também é uma palavra japonesa que significa fora. Esta palavra sugere também a ideia muito terrestre da natureza que nos rodeia, trazendo-nos de volta à fonte. Não é possível compreender o homem fora da natureza e a natureza não pode ser compreendida sem o homem, escreveu Hamilton Wright Mabby. Eto Soto é um projeto de ecohotel localizado no Cabo Espichel, radicalmente virado para o turismo ecológico, onde tudo está pensado para transmitir esta cultura aos hospedas, através da paisagem onde se inserda sua filosofia, práticas e atividades propostas. Por exemplo, o workshop sobre a agricultura biológica, fona e flora, artesanato ou comida sustentável. No Eto Soto, quanto mais sustentável for o comportamento dos hóspedes para com o ambiente, ou seja, quanto menor o consumo de recursos, maior o desconto na fatura final, que poderá atingir os 15%. Um sistema de sensibilização dos comportamentos, com base em 15 critérios, como o consumo de água, eletricidade, meios de transporte utilizados, em particular relacionados com mobilidade sustentável, participação na conservação da flora do local, irá de forma lúdica refletir a pegada de carbono e, de um modo mais geral, os aspectos positivos do comportamento. Em termos de design e arquitetura, os alojamentos e edifícios de apoio são feitos exclusivamente em madeira e assentos sobre as taquas. Eles são inspirados na arquitetura japonesa contemporânea. Em relação aos materiais, e em particular à madeira, procura-se que pelo menos 95% tenham uma província a menos de 300 km de distância. A madeira é tratada de uma forma natural, que aproveita resíduos de composto de cana de açúcar. O objetivo é uma arquitetura cradle-to-cradle, onde o filme de vida dos edifícios é pensado de forma inteligente desde o início. A eficiência energética, como não poderia deixar de ser, é um aspecto primordial deste projeto. E, por isso, recorda vários princípios de arquitetura bioclimática. O Eco-hotel terá várias tipologias de cabanas, num total de 88 quartos, e vários serviços distribuídos pelo terreno, como restaurante, espaços de yoga, um espaço dedicado a música e cinema, e um edifício para conferências e workshops. O projeto inclui ainda uma componente agrícola, em modo de produção biológico, para autoconsumo. O EtoSoto irá propor várias atividades centradas em experiências interpessoais e culturais, como a permacultura, tocar um instrumento musical, trabalhar madeira ou cerâmica, ou passeios para identificação de fósseis. As cabanas para alojamento e os vários edifícios de apoio ocuparão cerca de 0,78% da propriedade, que se desenvolve praticamente de um lado ao outro do ístimo do cabo. Está parcialmente inserida no Parque Natural da Serra da Rábida e totalmente integrada no sítio da Rede Natura 2000, a Rábida Especial. Esta realidade norteou o desenvolvimento do empreendimento. Na área do Parque Natural não serão instalados alojamentos ou edifícios e serão demolidas as construções inacabadas que há décadas desvirtuam a paisagem quando se chega ao Cabo Especial. Toda a área possui elevado valor ecológico, o que se revela na presença dos vários habitats, inclusivamente prioritários, alguns em muito bom estado de conservação e outros que podem e devem ser regenerados e promovidos. Existem, igualmente, outras restrições legais e territoriais que balizaram a implantação final. Os caminhos atuais serão mantidos, mas recuperados, por forma a serem transitáveis, uma vez que são essenciais na defesa contra incêndios. Assim, houve compatibilizar todos estes aspectos. O design foi pensado para minimizar o impacto direto no solo. Os edifícios são construídos sob destacas, o que evita escavação e impermeabilização. A circulação entre os edifícios é feita pelos caminhos existentes e por passadiços de madeira. As águas residuais são tratadas por sistemas de tratamento individuais com desinfecção por ultravioleta, para que as águas possam ser reutilizadas sem risco na rega das áreas agrícolas. O método de construção permitirá que 95% dos edifícios sejam pré-construídos no exterior, reduzindo assim drasticamente a dimensão do estolairo. Conseguindo-se volumes de escavação reduzidos, os equipamentos e veículos a utilizar serão de dimensão reduzida. A terra escavada, para a instalação dos tanques, é transformada no local em desolos de terra, que serão utilizados no pavimento das cabanas para aumentar a inércia térmica. A estação do Cabo Espechel, que se observa Neto Soto, é marcada pelos carrascais densos de Carrasco e Zimbro, a Associação de Coerques Coccifra e Junipres Turbinata, que caracterizam as elevações costeiras de natureza calcária da costa portuguesa, e que formam aqui as comunidades climásticas. Estes matagais, altos e densos, observam-se facilmente nas áreas sul e centro da propriedade, dominados pelo tojo gatunho, o ulex densos, uma espécie de ocorrência exclusiva em Portugal e com uma área de ocorrência extremamente restrita no litoral centro-oeste, em arribas litorais e calcárias. São acompanhados por arbustos típicos de matagais mediterrâneos, como a aroeira, pistachos salentíscos ou a matrosilva, a lonice remplexa. Na zona norte da propriedade, em terrenos ardenosos, os carrascais vão sendo substituídos por matos de solos ardenosos e siliciosos, caracterizados por outro tojo endémico, o ulex australis velvicianos, apesar deste ter uma área mais alargada ao litoral centro e sul de Portugal. São participantes nestes matos as tevas e os rosalhas arbustos que supersaem facilmente pelas suas flores vistosas, brancas, rosa ou violeta, e as urses. Estão também presentes as aromáticas, como o alecrim, o rosmaninho e os tomilhos, estes com elevado interesse para a conservação. O timus zigos silvestres acompanha os solos calcários e o timus capitulatus acompanha os solos ardenosos. Nos pratos que se serpenteiam entre os matos, supersaem inúmeras orquídeas, espécies raras e de floração breve, às quais é preciso estar com atenção. Ocorre ainda, com presença muito localizada, os juncos valvatos, uma espécie de interesse prioritário para a conservação. Toda esta riqueza florística é importante conhecer e preservar, e é habitat para comunidades de fauna. Contudo, existem fatores de ameaça naturais no terreno que é necessário controlar. A presença de plantas invasoras e a lagarta do pinheiro, tomanando urgente a gestão destes problemas. A presença de espécies exóticas invasoras é reconhecida como sendo uma forte ameaça à destruição de habitats. Estas espécies, que foram introduzidas noutros tempos de forma intencional, apresentam agora áreas muitas vezes descontroladas e põem em causa a biodiversidade natural. Na zona norte e centro da propriedade, existem já diversos focos de invasão que é necessário controlar. A espécie com maior presença é o churão das praias, que forma extensos tapetes. Outra espécie invasoras são as acássias, que formam no terreno povoamentos cada vez mais densos e cada vez mais tensos. Estão presentes a mimosa, a cássia de albata e a cássia das pigas, a cássia longifólia, apesar de já estarem a ser alvo de controle. O trabalho de gestão e controle de invasoras, para ser efetivo, terá de apresentar uma atuação contínua que permita controlar os esperados ressurgimentos. Este trabalho poderá ser feito também com a colaboração dos hóspedes, que terão o retorno na sua fatura final. O desenvolvimento de uma aplicação do hotel e do webmapping permitirá localizar, desde logo, qualquer foco de invasoras ou de ninhos de pressionária detetados. Esta aplicação serve também para ressalvar valores florísticos ou faunísticos sempre detetados no terreno e, assim, contribuir para uma maior sensibilização ambiental e para uma gestão ativa da conservação da biodiversidade e dos valores naturais. O elemento valorizador e diferenciador deste empreendimento é a sua envolvente paisagística e os valores naturais presentes, pelo que a sua preservação e gestão são essenciais para o sucesso da Tossô de Cabo Espechel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.